Música Mulheres Artistas são um destaque em exposição na Pinacoteca. A exposição Mulheres Artistas às Pioneiras apresenta obras do período de 1880 a 1930. Em uma época na qual a mulher era coibida ao ambiente doméstico, artistas como Tarsila do Amaral, Julieta de França e Anitta Malfatti se destacaram no meio artístico brasileiro. Esses grandes nomes saíam da condição de amadoras a profissionais na produção de obras de grande importância histórica. A exposição se divide em duas salas. Na primeira, ressaltam o estudo do corpo feminino e masculino. Podemos destacar o quadro Torso de Homem, de Anitta Malfatti, e a tela Estudo de Nu, de Tarsila do Amaral. Na segunda sala é apresentada uma variedade de gêneros, como a escultura em gesso Mocidade em Flor de Julieta de França. O público poderá conferir uma exposição com foco nas obras de mulheres que quebraram o tabu da época e abriram caminho para o papel fundamental da mulher nas artes plásticas no Brasil. A exposição fica em cartaz até 25 de outubro, na Pinacoteca do Estado. O endereço é na Praça da Luz, número 2, próximo à Estação Luz do metrô. O espaço está aberto de terça a domingo, das 10 às 18 horas. As entradas serão gratuitas até 18 de outubro. Mais informações, acesse o site pinacoteca.org.br ou através do telefone 3324-1000. O espaço está aberto de terça-não.